Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E gente, pra quem tá vindo aqui, por causa só do telefone, mano, dá uma chance pro canal, aí tem muito, muito vídeo top bagarai, beleza? Enfim, eu já vou deixar um aviso aqui pros desavisados, né, que, mano, eu não sou canal de tecnologia. Eu não faço unboxing técnico e falo de surprise, de high tech, mano, eu falo do produto como se fosse eu usar, mano. Como se fosse você aí, simples, que não vai usar pra ir pra NASA nem nada disso, beleza? Então, eu vou falar se ele é bom, se ele é ruim, vou dizer mais ou menos o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E vai ser unboxing, que é coisa mais aprofundada, tem canais muito, muito melhores, como até o próprio Canaltech lá, Btech. Enfim, tem vários canais tops, beleza? Fica esse aviso aqui, esse vídeo é pra você, que é uma pessoa comum e vai comprar o telefone ou quer comprar pra jogar, pra fazer umas coisinhas, tirar umas fatos legais, mais ou menos isso. Beleza? Então, já deixa o like aí e eu aposto que vocês vão curtir. Eu vou mudar a câmera só pra mostrar direitinho o unboxing, depois eu volto e dou meu feedback. Enfim, e vai sair um review, tá, gente? Esse aqui é só praticamente mostrando o que vem e as configurações. Beleza? Então, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então bora pra esse unboxing. Bom, pessoal, a gente já tá aqui com o Motorola One Fusion, mano. Tá lacradinho, eu recebi pela Motorola, mano. Então, agradeço eles aqui por ter enviado, tá lacradinho, bonitinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quad câmera. Agora, vou botar aqui, ó, pra vocês verem como é a caixinha deles, mano. É muito bonita, gente. Enfim, fazer unboxing, não vai ter corte, gente. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó, dos ladinhos. Eu nem vou abrir muito aqui, ó. Só o básico pra poder fechar depois. Que delícia, mano. A melhor coisa que tem, gente, é abrir uma caixa. Vamos abrir aqui, ó. E tirar do plástico. Deixa o like aí no canal, mano. Que ajuda a bagarar. Olha só. Agora eu acho que ele não pega tanto... Tanto foscosidade, ó. Enfim, vamos para o melhor, mano. O melhor é... Olha só. Ah, mano, eu esqueci. Tem um lacre ainda, gente. Olha só, mano. Tem um lacrezinho aqui, ó, que a gente... A gente faz isso aqui, ó. Agora sim, mano. Esse é o Motorola One Fusion. Ele já tem uma câmera, diz ali, ó. Quad câmera com sensor de 48 megapixels. My Night Vision. Ele tem mais tempo de duração. Desempenho super rápido. Super rápido, não. Não, é super rápido. E 4 gigas de RAM. Ele tem... Ele conta com uma Snapdragon 770 mobile platform. Enfim, vamos tirar ele aqui, pra vocês verem. Ele vem com uma capinha já. E... Película, ele não vem? Pera aí. Uma das melhores horas, gente. Na moral. Olha que delícia, mano. Que delícia de tela, vocês estão vendo ali, ó. E ele vem com a capinha aqui, ó. Tirar a capinha pra vocês verem. Bonitamente. Uma capinha transparente. E olha que coisa linda. Uma cor verde brilhosa. Dá pra ver, ó. Olha o brilho, mano. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar de pertinho aqui, ó. Olha. Foca muito bem de longe. Aí, ó. Olha que detalhe, gente. O ladinho. Tem gente que eu cheguei de ladinho. A câmera aqui, ó. Os botõezinhos de lado. Que bonito, gente. Que bonito. Enfim, vamos ver o que mais vem nele aqui. Deixa eu ver se ele vem com uma bateria aqui. Geralmente, ele vem com uma bateria. Ligando aqui, ó. Vamos deixar ligando aqui. Botar a capinha nele. Vamos deixar ele ligando. E vamos ver o que que vem mais na caixinha aqui, ó. Vem os manuais. Como vocês sabem, né. A chavezinha pra você abrir aqui. Vamos botar aqui na caixinha de volta. É sempre bom ter essa chavezinha que a gente vai precisar depois. Beleza? Veio aqui. O fone de ouvido, que é padrão, mano. Em todos os unboxings que eu fiz aqui. Esse é o fone de ouvido padrão deles aqui, ó. Não muda nada. É o mesmo. Pera aí, tá pegando? Esse é o fone de ouvido padrão deles, mano. Não muda nada de... Esse aqui eu acho um ponto negativo. O fone de ouvido é o mesmo, mano. Pode comprar a versão mais cara, mais barata. É o mesmo. Então, comenta aí se vocês acham que deveria mudar. Tem o carregador dele, que é um carregador... Se eu não me engano, é fast charger. Mas é do normal, tipo C. Deixa eu só confirmar aqui. Do tipo C. Não vou abrir, mano. Porque é o padrão normal aqui, ó. Tipo C. Carregadorzito normalzito. E é isso, mano. Não vem mais nada. É o fone. Vem com os protetores auriculares extras. A bateria. Os manuais. Que estão aqui. E era isso, mano. Acabou o unboxing. Era... Tecnicamente, é isso, mano. Não tem mais nada. Motorola aqui, ó. One Fusion. Vamos botar aqui rapidinho. Configurar. Cara, eu tenho certeza que eu passei. Inglês, espanhol. Caraca, mano. Português. De Brasil. Cara, eu vou pular tudo aqui. Só quero entrar no celular. Pular. Não vou botar nada de senha. Vamos lá. Vamos lá, mais... E entramos no celular, mano. Olha que tela, gente. Mano. Deixa eu ver se tá no máximo o brilho. Ele não tá no máximo, mano. Olha essa tela, gente. Cês tão vendo? Cara, não é frescura, mano. O wallpaper tá se mexendo, velho. Eu tô ficando doido. Olha essa tela, mano. Esse brilho. Tela cor viva. Vamos ver a câmera dele. Tá, beleza. Vamos ficar normal o retrato. A gente tira aqui. Olha só, mano. A selfie. Vamos ver a selfie pra cima. Cara, a câmera dele é muito boa. Gente, é muito, muito boa. Vocês não têm noção. Não dá pra ver aqui, ó. Mas, cara, é muito boa. Eu tô de noite. Eu acho que é esse Night Vision que eles chamam. Essa visão noturna que eles falam é muito boa. Eu posso aumentar e diminuir conforme o uso. E tem os motos, né? Os motos, né? Ó, modo foto. Eu posso dar zoom. De até oito vezes. Muito bom, por sinal. Ou eu posso afastar o máximo e botar no ultra-wide. Vocês estão vendo no ultra-wide aqui agora, ó. Já afasta tudo aqui, ó. Fica bem mais, mais, maior. Comparado ao da câmera aí. O modo vídeo. Eu gostei do modo vídeo. Enfim, gente. Ele tem uma câmera muito, muito boa. Não tenho o que reclamar. Ele tá apitando agora pra mim configurar ele. Mas, enfim, gente. Eu vou dar meu feedback, então, corta. Bom, pessoal. Eu tô com a câmera aberta aqui, mano. Eu amei a câmera. Gente, vocês não têm noção, mano. O quão bom é essa câmera. Deixa eu voltar pro normal aqui. Cara, essa é a ultra-wide. Essa é o zoom. Esse, cadê? Pera aí. Esse é o normal. O normal dela, mano, é muito lindo. Vocês não têm noção. De o quão bonito é esta câmera aqui que eu tô mostrando pra vocês. E a parte da... Pera aí. E a parte da frente também, gente. É lindo. Eu acho que esse modo... Não sei, mano. Esse modo ultra-vision. Sei lá, mano. Esse modo fusion. Modo noturno. É muito, muito bonito, gente. Cara. Não tenho o que falar. Essa tela é sensacional. Sensacional mesmo. Ele é rápido. Eu tava mexendo nele, abrindo os aplicativos aqui. Ele abre rápido. Tipo, não tenho o que dizer pra ele nas primeiras impressões. Óbvio, né, gente. Qualquer telefone no começo é rápido. Depois ele vai ficar lento, né. Entre aspas. Porque a gente começa a estupir ele de coisa. Mas é normal de todo aparelho. Enfim. Esse é o meu S10 da Samsung. E esse aqui é o Moto... Pera aí. Motorola One Fusion. Deixa eu aumentar todo o brilho da minha tela pra vocês verem. E a gente vai comparar. Pera aí. Não tá tendo corte, tá, gente. Então vocês... Mano, olha primeiramente o tamanho. Esse é o Motorola One Fusion. E esse aqui é o S10, mano. Olha a proporção. É bem maior, mano. Olha o meu perto desse aqui. É bem maior. Olha a diferença, mano. Não tem muita coisa de diferença de tela, mano. E olha que o meu é um top de linha. Olha só. As cores são bem vivas. O meu ainda tá com o wallpaper preto. Enfim. Gostei. A borda é bem fininha também. Então é aquela borda gigante. Galera. Eu acredito, mano. Se tu não for fazer nada, tipo... Sei lá, mano. Se tu quer gravar, tirar foto, ele é lindo. Eu vi ali a imagem que sai lindamente, mano. Pra gravar também é muito bom. Então, tipo, se tu quer gravar... Enfim, mano. Eu era youtuber com uma câmera muito, muito inferior. Que era do Moto G4 Plus. Esse aqui é o Motorola One Fusion, mano. É sensacional. Ultra wide ainda. Essas camerazinhas tops. Não vai focar. Essas camerazinhas tops. Enfim. Vamos botar na capinha, né, gente. Deus do livre. Vai agradecer mais uma vez a Motorola que me enviou. E, por favor, mano. Deixa o telefone comigo, Motorola. Mano, não aguento mais receber e ter que devolver. Enfim... Eu recomendo, mano. Se tu quer jogar, gravar... Ele tem 4GB de RAM. Então, também não é tão potente por causa disso, gente. Então, se vocês querem fazer muito mais que isso... Sei lá, tu quer streamar direto no telefone jogos mobile. Tu vai precisar de mais do que 4GB de RAM, tá? Então, pra jogos e fazer uma coisa bem mais potente, edição de vídeo, foda bagarai, algum jogo bem mais pesado, eu não recomendaria, mano. Esse aqui é um celular intermediário e muito bom. Não é um, tipo, top. Não é um ROG Phone, sei lá, mano. Tem 4GB de RAM. Então, vocês têm que pensar bem o que vocês querem fazer. Mas, pra quem quiser sua foto, Instagram, videozinho curto, perfeito. Mas quer fazer TikTok? Perfeito, mano. Esse aqui não vai te deixar na mão. Não vai mesmo. Enfim, gente. Então, era isso. Obrigado a todo mundo que assistiu esse unboxing barra opinião minha. Então, deixa o teu like. Valeu, falou e fui.